Get away! Aaaaa! Eu bebo sim! Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que já está com o pé na cova Não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal Uma pro centro, bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal